O governo voltou a defender que a integração da TAP num grande grupo é a única maneira de salvar a companhia. A garantia foi dada pelo ministro Pedro Nuno Santos. Não se sabe quando, como ou por quanto, mas é já uma certeza que a privatização da TAP vai mesmo avançar. Durante o debate pedido pelo PSD, o ministro avisou que integrar a TAP num grande grupo de aviação pode mesmo ser a única maneira de assegurar a viabilidade de uma empresa estratégica para o país. Nós não intervencionamos a TAP para que ela ficasse 100% pública. Nunca dissemos isso, nunca foi essa a nossa posição e é por isso que não há nenhum zigue-zague hoje. Nós intervencionamos a TAP para que ela não falisse, para que ela não deixasse de existir. Foi esse o objetivo. Ou intervencionávamos a TAP ou ela fechava. Pedro Nuno Santos trouxe para a Assembleia dados de outras companhias aéreas para mostrar que nenhuma conseguiu sobreviver sozinha. A TAP não é uma empresa regional, Sr. Deputado António Proa. A TAP é uma empresa que garante a ligação do Atlântico à Europa. É a primeira companhia europeia a ligar o Brasil à Europa. É a primeira companhia europeia a ligar vários países africanos à Europa. O debate ficou também marcado por críticas das bancadas da esquerda à direita, a propósito da atuação do governo. Numa ronda de perguntas, André Ventura do Chega disse que Pedro Nuno Santos não irá ficar muito mais tempo no governo. A resposta não tardou e o ministro disse que o deputado do Partido de Extrema Direita vai sair do Parlamento e que ele continuará de ser ministro. Obrigado. 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 Obrigado.